Vamos então analisar a aplicação cliente, vou abrir aqui um projeto recente que é o projeto front-end, tenho aqui um formulário principal, eu tenho mais aqui LPR, nada demais, tem o formulário de contato, um formulário custom, o formulário principal, o formulário do telefone e um serializer, esse serializer aí é que vai fazer a serialização dos objetos JSON, ok, daí nós temos o contato, traz apenas um edit para você informar um contato aí, tá, quem vai controlar esse dado que está sendo inserido aqui é o formulário que chamou, veja que não tem nada implementado aí, fone edit é a mesma coisa, a gente vai informar o número de telefone, mas quem vai controlar esse número de telefone aí, quem vai fazer o uso dele é o formulário que chamou esse aqui, daí eu tenho o custom edit, veja aqui, fone edit herda de custom edit, e o contact edit, também herda de custom edit, tá, então a implementação mesmo está nesse cara aqui, ó, nesse custom edit, tá, ele vai ter aí, ele herda de form, né, ele vai ter aqui alguns botões, o botão submit, o botão cancel, submit e cancel, e tem aí os panels, né, o panel cliente, o panel bottom, panel cliente, panel bottom, tá, quais são as funções que ele tem aqui disponíveis, processar a requisição, preencher o pattern, né, tem um pattern e o JSON aqui, ó, o objeto JSON, tem o refresh, né, aí eu passo uma grid e a URL para refrescar a grid, tem um outro refresh passando a grid, o pattern e uns argumentos, tem umas funções add, né, uma delas, passo uma URL e retorno booleano, na outra eu passo a pattern e os argumentos, são objetos JSON, um JSON objeto, retorno booleano, tem uma função edit, passando o pattern e os argumentos, que é um objeto JSON, tem o delete, passando o pattern e o objeto, tem o execute, passando um objeto JSON, mesmo, e tem uma question, né, passando um caption e uma mensagem, tá, muito bem, antes de eu analisar esse custom edit, deixa eu vir aqui para o formulário principal, no formulário principal eu tenho aqui a grid de contatos, que é uma string grid, e tenho a grid de telefones, que também é uma t-string grid, né, daí nós temos os botões aqui, os botões crude para uma grid e para outra, né, veja que eu uso aqui a LJ grid úteis, que é que vai fazer aí o meio de campo para ficar convertendo os objetos para serem exibidos aqui nessas grids, tá, tem aí as implementações dos botões, dos cliques dos botões, né, ao criar aqui o formulário, que é o formulário principal, eu carrego as configurações do arquivinho CFG, esse arquivinho CFG nós já vimos ele, é o arquivo que vai me informar qual é a URL principal para eu acessar os métodos lá do WebServes, né, no caso aqui é o CGI, que está implantado lá no meu WebServe, é no meu servidor Web, perfeito, isso eu carrego nesse FConfigurator, esse FConfigurator, o que é que ele é? É um Brug Configurator, tá bom? Método Destroy, eu tiro o Configurator da jogada, Form Show, eu atualizo os contatos e atualizo os telefones, o que é que faz o método Update Contacts, segurei com o botão direito, com o Ctrl, segurei com o Ctrl e cliquei, né, mas aí ele só veio aqui para a assinatura do método, né, então deixa eu procurar por Update Contacts, aqui ó, o Update Contacts, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o método Refresh lá do Custom Edit, e o que é que ele vai passar como parâmetro aí? Vai passar a grid de contatos e vai passar o caminho padrão da URL, que é esse aqui, junto com contatos, daí ele vai lá no servidor e vai chamar o método Retrieve, né, para ele recuperar os contatos, tá? Muito bem, esses contatos então posteriormente serão exibidos na grid, né? Update Fones, bem parecido, olha, ele vai passar a grid Fones como parâmetro, Route URL, agora ele vai passar contatos, o ID e Fones, né? Veja que o método lá, ele está esperando exatamente isso, olha, uma Custom Grid, depois o Pattern, e logo depois um JSON Object, quem é que vai ser o JSON Object e vai receber isso daí? Vai ser a linha que está selecionada na grid de contatos, tá? Esse GetSelectedRow, né, veja que eu chamo esse método GetSelectedRow, Esse método aqui, ele está dentro da LJGridUtils, né, e aí, como eu mencionei anteriormente, ele vai fazer aí o meio de campo para converter o objeto JSON para a linha dessa grid, né, da StringList, né, da StringGrid, tá? Muito bem, retornando aqui, Nós já vimos aqui O Update Fones Tem o botão para adicionar, aí ele vai adicionar chamando o método Edge Lá do formulário ContactEdit, ok? A gente sabe que esse formulário, ele herda de CustomEdit, Então, os métodos que estão controlando as inserções, as atualizações, os updates, Esses métodos, eles estão todos aqui, ó, nesse CustomEdit, né, Eu vim logo para esse formulário principal Para você observar que ele só está mesmo chamando os métodos que estão implementados aqui, tá? Então, é esse CustomEdit que está fazendo aí Praticamente todo o controle de inserção, alteração, exclusão, ok? Primeira função aqui, que é processar o request, O que é que ele vai fazer, ó? Ele verifica se o código é 404, né? Se for, ele vai exibir aí uma mensagem, não existe registros, Senão, ele verifica qual é o retorno, se é 200, se é 201, se é 204, né? Ele vai agir de acordo com o retorno que vem para ele Preenchou o pattern, ele vai receber o pattern aqui e o objeto JSON E vai realizar essa função, tá? O que é que é legal aqui você fazer? É você inserir os breakpoints aqui, tá? E debugar essa aplicação Para você entender como a coisa funciona, tá? Você coloca um breakpoint aqui em cada um dos métodos, né? Aí tem ali o método refresh, né? Ele chama lá esse process request Quem é o process request aqui? Primeiro ele limpa a grid, depois ele já chama esse process request Process request é o método que está aqui dentro mesmo do custom edit É o método que nós vimos anteriormente, né? Perfeito E depois, olha, o que é que ele faz depois que chama o process request? Ele carrega o JSON, né? O que é que faz o método loadJSON? LoadJSON está dentro do gridUtils, né? Do ljgridUtils, tá? Vai converter aí os objetos JSON para serem exibidos Nas linhas da string list Da string grid, né? Da string list, não Da string grid, tá? Então, a implementação é bem parecida aqui, ok? No caso do refresh, aqui é um outro refresh Então, a implementação é bem parecida Tem algumas diferenças, né? Porque aqui agora eu também estou recebendo um pattern Algo que eu não recebi aqui em cima Ali eu recebi foi a URL Por isso que é legal que você coloque aí os breakpoints Para entender como a coisa está funcionando certinho, tá? Método add O que é que ele faz aí? Ele executa, né? Chama um execute passando vedado Que é um objeto JSON Chama o process request Passando vedada e a URL, tá? E assim sucessivamente, né? Daí eu tenho outro método add Tem o método edit Método edit ele já informa que é o put Que vai ser utilizado Tem o delete, né? Ele informa que é o delete Que vai ser utilizado Ok? O método execute aqui, ó Vai verificar, vai serializar Deserializar O que é que está fazendo esse serializar e deserializar aí? Daí você Acessa Põe também um breakpoint aqui Para entender como é que a coisa está funcionando Por que é que ele está serializando Por que é que ele está deserializando Você vai entender direitinho como as coisas funcionam aqui Tá bom? Esse é o exemplo perfeito Que foi disponibilizado Para entender como as três tecnologias aí Trabalham em conjunto, né? As duas tecnologias O REST junto com o JSON, né? A terceira tecnologia que eu mencionei aqui Seria o framework em si Já que o nome do curso é Brook REST JSON, né? Mas esse é o exemplo perfeito Para ver o REST funcionando com o JSON Tecnologias S sendo utilizadas aí No framework que nós estamos estudando Que é o framework Brook, tá bom? E depois que você estudar E entender esse projeto aqui O que é que você deve fazer? Você deve tentar implementar agora Um projeto seu Ok? Um projeto pequeno, né? Não tente fazer logo um projeto grande Faça um projeto pequeno Com poucas tabelas, tá? Utilizando essa linha de raciocínio, né? Levando em conta essa linha de raciocínio Desse exemplo aqui Disponibilizado Nas demonstrações do Brook Tá? E aí certamente Se você implementar um projeto seu Mesmo que seja pequeno Aí você vai entender plenamente Como as coisas funcionam aqui Com esse framework Ok?